Bem, nesse momento agora o acusado pela morte do senhor Expedito é conduzido a... Cometido a audiência de custódia e tudo indica que ele será encaminhado para o presídio de Vereda Grande. Nesse momento agora ele está sendo levado para prestar esclarecimento na audiência de custódia e tudo indica que ele será encaminhado para o presídio de Vereda Grande. Segue toda a investigação sobre a morte do senhor Expedito. O senhor Expedito foi morto por esse rapaz que foi preso e pela sua esposa.